Vamos agora a informação de investigação de um assassinato O Celso Kinder tem uns detalhes do caso que aconteceu aqui em Franca Sim, Samuel Sintra, um homem foi morto com vários tiros na noite deste sábado no Jardim Aeroporto 3, aqui em Franca O crime aconteceu em uma residência que fica na rua Madre Maria Vilac A vítima foi identificada como Tales Hudson Inácio de Souza, de 28 anos O assassino fugiu após o crime A suspeita é que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas O caso já é investigado, Samuel A DIG está trabalhando nessa situação através da equipe de homicídio